Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Foi um jogo muito bom. Wallace rasgou agora. Neuzinho, Olcan, Wallace e 25. O que é isso? Que jogada do Wallace espetacular! Craque com a mão, craque com o pé, Wallace! Jogada sensacional pra você. O último passeio, o outro tá baixando e mais. É pequeno e melhor. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Com esses dois projetos, eu falo um pouquinho mais daqui a pouco. Olha o ataque do Wallace. Marcou o primeiro ponto dele no jogo. O segundo do segundo. Bola para a Kandara, A ideia do aquele lance vai vir aboys entre os pontos. Quer tudo que é isso? O primeiro passo vai ser中国うん Así que é um especialista e solucionista para a Venezuela. O que é isso? Ele é formado oмент do Wallace espetacular. O que é isso? Para a Tandara, bola boa lá no fundo da quadra. Tandara no padrão Tandara. No corredor a Natinha estava bem postada. Olha a Tandara distribuindo pancada. Gabi Cândido, Roberta já buscando a meio fundo da Tandara. Mão pesada dela. Oito da noite. E a Tandara apontou. Lá dentro, essa é minha. Cobertura da Gabi Cândido vem Tandara. Largou na diagonal e acertou essa largada. Que bola da Tandara agora. Um segundo sete e começa com Tandara dando as caras. Roberta faz o levantamento para a Tandara. Que isso, Tandara? Que isso? Um saque dela na Drusila. Embaixo Fabiola. Tandara veio lá fora para a retomada. Tem que se virar nessa bola Tandara. Cortinho. Roberta chamando Tandara nessa meio fundo. Que bola da Roberta para a Tandara. E a Tandara vai deslanchando no jogo, Fabi. Fabiola. Tandara. O cara veio lá de trás, né? Lá de trás para botar a bola no chão. Camila. Levantamento da Roberta. A Tandara bota no chão para marcar o vigésimo. O que todo mundo quer? Essa decisão da Copa Brasil. E olha a Tandara. Olha a Tandara para não deixar por menos. Coberta na inversão para a Tandara e lá. Vem Tandara! Carai, sacou. Amanda, bola alta. Fabiola recua. Vem Tandara! Escapando do bloqueio duplo. Se tem Braille de um lado, tem Tandara. Tem cobertura. De novo Tandara buscando o fundo da quadra. O bloqueio cresceu para cima dela. Ela olhou e tinha um espacinho lá atrás. Foi lá que ela mandou, não, velho. Fabiola. Alta na Tandara e lá, reembagada. Seja na saída, seja na entrada de rede. O nome do jogo. O nome do jogo. O nome do jogo.